Decorar o ambiente para o dia dos pais com itens simples e criativos pode fazer toda a diferença e tornar a celebração ainda mais especial. Nesse vídeo mostraremos algumas ideias criativas. Usando papéis coloridos, caixinhas e outros enfeites fáceis de encontrar, você pode criar uma decoração encantadora e personalizada. Crie guirlandas usando papéis coloridos. Corte círculos, corações ou estrelas e colhos em um fio ou barbante. Pendure a guirlanda em paredes, janelas ou sobre a mesa. Faça cartazes com mensagens especiais e pendure-os em pontos estratégicos da casa. Faça também uma colagem de fotos de momentos especiais com seu pai. Utilize caixinhas de surpresa com mensagens ou pequenos presentes dentro. Envolva as crianças na decoração fazendo itens artesanais como cartões, desenhos ou pequenos presentes feitos à mão. Esses toques pessoais adicionam um valor sentimental à celebração. Prepare uma mesa especial para o almoço ou jantar de dia dos pais adicionando elementos decorativos como guardanapos personalizados, porta guardanapos corpos feitos à mão, e um centro de mesa temático. Coloque balões temáticos. Escolha balões nas cores favoritas do seu pai com mensagens carinhosas. Use arranjos florais ou plantas em vasos decorativos. Não esqueça também de colocar luminárias de papel, elas são uma ótima opção para dar um toque aconchegante à decoração. Com essas ideias simples e acessíveis, você pode criar uma decoração encantadora para o dia dos pais, mostrando todo o carinho e apreço que sente pelo seu pai. A criatividade e o amor investidos em cada detalhe farão deste dia uma lembrança especial e inesquecível. Se você gostou desse vídeo compartilhe e se inscreva no canal.